Uma igreja que resiste aos abusos e que promove a cura. Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meus amigos euxadaianos, que alegria estou aqui para apresentar para vocês esta obra que é maravilhosa, é uma igreja chamada Tove. A formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Fenomenal, não é mesmo? Está curioso? Tenho certeza que está curioso? Antes de eu apresentar a obra, eu tenho que te pedir, meu amigo, aquele pedido básico que você se inscreva neste canal, que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque estamos apresentando aqui coisa boa para você, é claro, é que não é somente vender, que a gente também traz conteúdo. Você já sai daqui edificado só de assistir esse vídeo. Então, por que não se inscrever, não é mesmo? Por que não dar aquele joinha que aquece o nosso coração? Por que não comentar aí a nossa? Legal. Só assim já está bom. Por que não compartilhar com seus amiguinhos, seus coleguinhas? Eles vão ficar muito gratos com você. Com certeza. Faça isso, ok? Voltando para o livro, é uma obra da editora Mundo Cristão, com as suas 267 páginas, que traz para a gente um conteúdo muito sério e muito importante, que são situações dentro da igreja de abusos de poder, até mesmo de abuso sexual, que acaba destruindo muitas vidas, causando feridas gravíssimas e que em muitas circunstâncias ainda até agravadas pela acusação do agressor de mentiras, etc. Contextualizando, contextualizando. Na primeira parte desse livro, nós temos aqui exemplos de situações dentro da igreja de líderes, líderes renomados de igrejas reconhecidas mundialmente, referência no mundo, em que pessoas membros dessa igreja passaram por certos abusos, seja abuso sexual ou até mesmo abuso psicológico, aquela pressão psicológica de ter resultados, de produzir. Aqui dá um exemplo do pastor da igreja Willow Creek, o Bill Hybels, onde ele fala que ele tem uns informantes dele, então o pessoal sabe que se não fizer direito, vai chegar para ele aquela coisa toda, uns tipos de pressões psicológicas, essa aí é menorzinha, coisas piores, em que a pessoa além de passar por aquela situação, e aí vem uma grande ressalva que os autores dessa obra fazem, quem dizer que além de passar por isso, ainda quando eles confrontam a liderança, demonstram a situação, eles ainda são tratados como mentirosos, como pessoas usadas pelo capiroto para destruir o ministério, agravando ainda mais a situação dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas. Então a palavra tove aqui é a palavra hebraica para bondade ou bom, então é uma cultura de bondade, então é cultivando essa cultura de bondade, onde pode ser que nós não consigamos nos eximir de situações como essa, pode ser que nós não consigamos nos blindar de situações como essas, de abusos dentro da igreja, mas nós iremos promover uma cultura em que diminua a possibilidade dessas situações ocorrerem e se recorrerem um reconhecimento dos erros, dos problemas e um esforço muito grande em reparar o sofrimento dessas vítimas, ok? Então, para você entender, aqui a primeira parte, como eu disse, nós temos aqui a formação e a deformação da cultura de uma igreja, é dividida pela seguinte forma, toda igreja é uma cultura, primeiro sinais de alerta de uma cultura tóxica, como culturas tóxicas reagem a críticas e narrativas falsas, né? Então aqui eles vão trazer para a gente como que uma igreja pode se tornar tóxica, ferir as pessoas, como esses líderes reagem às críticas e como eles apresentam narrativas falsas para se proteger e proteger o ministério, e ainda acusar aquelas pessoas que conseguiram pôr para fora o seu sofrimento, conseguiram abrir a sua boca, ter coragem de falar e ainda assim serem acusadas de coisas terríveis. A segunda parte, o círculo de tove, o círculo de bondade. Então tem a formação de uma cultura de bondade, igreja tove cultivando empatia, igrejas tove cultivando graça, depois cultivando ou cultivam priorização de pessoas, cultivam veracidade, cultivam justiça, cultivam serviço, cultivam semelhança a Cristo. Então como se tornar essa igreja que resiste, resiste esse abuso de poder. Eu abri o vídeo aí falando, usando até um pouco do título desse livro, falando de uma igreja que resiste a abusos, mas eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco do que eles falam, do que é desenvolver essa cultura. E eles aqui fazem uma ressalva de cultura de empatia, empatia. Aqui está escrito o seguinte, página 117. O desenvolvimento de uma cultura de empatia. Não vou ler o capítulo todo, não, só um trecho para você ter ideia. Qualquer igreja que afirme ter ligação com Cristo, qualquer igreja que deseje seguir Jesus, precisa inquestionavelmente ter sensibilidade para com os feridos e marginalizados. Infelizmente, muitas igrejas são desprovidas de empatia e, portanto, de compaixão. Eis alguns exemplos de pessoas que talvez sofram falta de empatia e compaixão. Ao nos dedicarmos a desenvolver uma cultura tove em nossas igrejas, essas podem ser oportunidades de resistir à indiferença e à insensibilidade por meio da formação de uma cultura arraigada em empatia e compaixão. E nós temos uma lista. Mulheres às quais não é permitido exercer seus dons na igreja. Mulheres e outras pessoas nas quais ninguém acredita quando dizem que sofreram abuso de líderes da igreja. Viúvas que aos poucos deixam de participar ativamente e se retraem para os bancos do fundo da igreja ou mesmo saem por suas portas quando o marido falece. Viúvas que, embora sejam tão numerosos quanto as viúvas, sentem-se sozinhos na igreja. Pessoas com necessidades físicas especiais que, por vezes, nem conseguem entrar na igreja, pois não é adaptada para elas. Os que sofrem de depressão, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo e os que relutam em dividir com outros essas dificuldades pessoais. Os idosos que, com frequência, são ignorados ou tratados com impaciência. Os divorciados que se sentem excluídos ou julgados. Os que fazem parte de classes econômicas e diferentes e que, por vezes, não têm condições de participar de eventos com toda a igreja por falta de recursos. Os que são étnica e radical ou racialmente diferentes da cultura majoritária, predominante ou privilegiada na igreja. Outros que se distinguem das características demográficas proponderantes ou preponderantes da igreja. Aqui está uma lista de pessoas que podem estar sofrendo dentro da igreja. E ela vai falar o seguinte, pulando, dando salto aqui, né? Uma igreja chamada Tove dará poder às mulheres e a outros para que exerçam seus dons e incentivará o desenvolvimento desses dons dentro do corpo de Cristo e no mundo. Em uma cultura de empatia e compaixão, as pessoas não são levadas a se sentirem visíveis. Elas são vistas e ouvidas. Quando não trazem consigo suas feridas, são acolhidas, abraçadas e recebidas com graça e misericórdia. E quando não trazem alegações de abuso, a igreja acredita nelas, oferece consolo e apoio e busca defender a verdade. Mesmo que seja, ou talvez especialmente se for, necessário recorrer a tribunais de justiça. A igreja Tove não protege a instituição à custa do indivíduo. A igreja Tove não cria falsas narrativas para ocultar o que aconteceu e proteger os agressores. A igreja Tove faz tudo o que pode para não ferir novamente os feridos. Empatia e compaixão exigem nada menos que isso. Demais, né? Fenomenal. Só esse trecho já nos ensina muita coisa, só que esse livro é gigante e ele tem muito mais para te oferecer. Ficou interessado, aqui embaixo tem um link para você adquiri-lo aqui ao lado. GARCODE, meu amigo, para facilitar o seu caminho com o cupom de desconto se essa for a sua primeira compra no site da livraria Oxadai. Obrigado, meu amigo, por estar aqui conosco mais uma vez e até a próxima. Tchau.